Eu nem acredito que tá nevando no Brasil, gente. A alegria do povo contagia demais. Olha que legal. Nossa, muito da hora, gente. Essa é a sensação única, né? Porque lá nunca neva e quando neva, cara, o povo fica doido. Que coisa linda, gente. Olha só a alegria do cachorro, gente. Eu não tô aguentando esses vídeos, não, gente. Até o cachorrinho super feliz, né? Tipo, empolgado com a neve. Ele falou, meu Deus do céu, que novidade! Ai, eu tô amando a neve! Ai, tá muito legal, gente. Esse negócio de nevar no Brasil, eu tô amando. Apesar de eu não estar no Brasil, né? Mas eu tô gostando de ver. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu moro na Europa, aqui em Portugal. Nem onde eu moro cai neve, cara. No Brasil tá caindo neve. Geralmente, quando eu vou pra neve, eu tenho que subir as montanhas lá no topo da colina, que demora mais ou menos uma hora e tal, pra me pegar uma neve bem recheada. Mas agora aqui, onde eu moro, exatamente aqui no centro onde eu moro, não neve, gente. Ah, eu queria que nevasse. É muito da hora, né, gente? É muito legal, gente. É muito lindo. Olha isso, gente. O salsichão tentando passar na porta ali, não tem como ele entrar, né? Porque ele tem que virar do outro lado. Mas ele não pensou nisso, né? Aí ele tá pensando uma forma. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu vou entrar ali? Ele é o quê, gente? Uma folha de sulfite dobrada? Não sei o quê que é. Não, acho que é um marshmallow. Pode ser. Ele cortou a cabeça, agora ele pode passar. Mas não foi tão esperto, não, viu? O outro cara ali vai passar. E ele só observou. Como é que esse cara vai passar? Que é emprestado, meu amigo, meu negócio aqui pra cortar? Mas não, gente. Foi mais inteligente o outro cara. Ficou na mão. Teve que cortar o cabeção. Teve que cortar o cabeção.